Seu dia será brilhante e vai pontinho, pontinho, pontinho. Vamos ver o que significa esses pontinhos para o seu dia que vai ser brilhante? Eu sou o Cigano Eagle. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, vai ser um dia onde você vai eliminar as pessoas falsas da sua vida. Você vai sentir que você vai estar começando a conseguir o que você deseja. Eu vejo você colhendo frutos e, com isso, trazendo a sorte para a sua vida. Algo que você pensa muito, começando a se concretizar na sua vida e você tendo estabilidade. Um reviravolta acontecendo, onde eu vejo você com mais clareza mental para atingir seu objetivo. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Seus caminhos estão abertos, hein? Gratidão! O WhatsApp é o 2198-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655- A CIDADE NO BRASIL